Então, isso não é pergunta que se for. Cara, desculpa, botaram aqui. Eu já escolhi, mas eu quero que ele fale primeiro. Amores do GIOH! Rafaê! Os meninos invadiram! Os meninos e os velhinhos, né? A terceira idade invadiu! Trouxa, né? Verdade ou consequência. Que nesse canal não é muito bem verdade ou consequência. Por quê? Porque a gente é obrigado a falar de tudo pro canal. Da minha mulher e da sua filha. Se a gente não falar, ela vai ficar brava. Ainda bem. Nosso querido Danilo vai ler pra gente. Fechado? Aqui tem duas dosezinhas, ó. Essa tá maior, hein? Essa tá maior? Tá, volta mais pra ele. Melhor pra você. Ah, mas é chá, não é o whisky? Tá louco, cara? Isso é chá, cara. Você tá enganando todo mundo. Eu sou um homem de palavra. Dez anos que eu não tomo whisky. Mas o que que é? Pra virar, não, né? Virar. É, se quiser virar, pra virar. Pra começar, pra esquentar. Dá outro golão aí, Bruno. Golão? Tá preso, ó. Tá comigo. Nossa, que chá forte. Quem é mais inteligente, você ou o Luca? Ah, é Maria. Eu ou o Luca? Sim. É difícil, hein? É, óbvio. Não, porque eu acho que eu sou mais inteligente, porque eu não vou falar que é ele. Ah, eu francamente acho que os dois estão empatados ali. Que aí é muito baixo. Ah, isso aí foi moleza, pô. Vou até beber pra comemorar. Não foi uma pergunta, assim... Polêmica. É. Complicada de responder, né? Vamos ver pro Rob agora. É, pra mim, provavelmente, veio uma brincha. Qual foi a sua primeira impressão do Bruno, quando você conheceu ele? Vai lá que eu tô do teu lado. Não, não. Eu olhei pra ele... Não, fala a verdade. Fala a verdade. Eu acho que eu conheço esse cara de algum lugar. A impressão foi ótima. Tem gente que ser mentiroso que você não queria que eu casasse com ela. Não, calma. É outro óleo. É outro óleo. O negócio é outro. É que vocês namoraram em um mês e queriam casar. Eu acho que é absurdo. Não, não foi isso, não. A gente, em um mês, foi morar junto. Aí, depois de três meses, a gente casou. Eu achava que vocês tinham que se conhecer mais, ficar mais tempo juntos, e tal. E você veio bem tímido. É. Você lembra? Quando foi a última vez que você mentiu e sobre qual foi essa mentira? Eu? Sim. Eu não posso contar. Agora... Ah, ô, 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 ô. Não é pra falar a verdade? Não, é pra falar, mas se eu contar... A casa cai. A casa cai. A Giovana vai ficar muito brava comigo. Mas ela vai assistir isso aqui, a casa vai cair de qualquer jeito. Tá, a última... Ah, 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 ah... É, 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 é... Calma, calma, calma. Você tá na minha cabeça? É, 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 é... É o valor do nosso rancho. Eu menti pra ela. Ufa, ainda bem que foi isso. Era mais caro. Tá, mas isso é uma mentira pra não preocupar, né? É, pra não preocupar. Não é uma mentira sacana. Não, não é. Se você pudesse mudar uma coisa no Bruno, o que seria? O que você mudaria nele? Mas com, mas com, mas com certeza absoluta... Ansiedade. Cara, olha pra câmera. As pessoas de casa é que estão de bênção. Desculpa, mas é que eu não tô acostumado, eu não sou ator. Ah, ator olha pra câmera. Cara, isso é... Eu não sei mais pra que que eu olho agora. Desculpa, eu aqui estou como apresentador. Tá bom, então. Acabou essa coisa de ser ator. Tá bom, então é o seguinte. Por exemplo, você fala assim... Ah, preciso fazer isso, isso, isso. Aí você fala, não, calma, deixa, vamos fazer assim, assim. Aí você fala, ah, beleza, pô, é verdade, tem razão. Aí eu vou lá e papo. Você vira as costas e você vai ver ele já fez. Esse papo de você, esse negócio de você não dormir, dormir de madrugada, é ansiedade, cara. Vamos brindar, então, a minha insônia? Vamos, vamos, vamos. A insônia que é gerada pela ansiedade, não é isso. E não pela impossibilidade, que é uma coisa, entendeu? Uma pessoa brasileira que se vocês não fossem casados, vocês queriam ser casados com ela. Ah, nossa. Que pergunto. Tem que ser do Brasil. Não, que tipo de relações? Sexual. Ah, velho, mas não dá pra falar isso no ar. Ah, então você, ah, então você, ah, então você pode beber, tem sempre essa opção. Não, cara. Não, a pessoa vai ficar chateada. Não, a pessoa, no caso, é a sua mulher. Pessoa, no caso, é a sua mulher. Minha sogra e a sua filha. Sabe quem que eu acho linda, que eu acho chique? Quem? É, é, é... A que faz o Jornal Nacional. Renata Vasconcelos. Renata Vasconcelos. Eu seria casado com ela. Eu acho ela bagata, chiquérrima, linda. Não sei se vai dar merda o que eu vou falar, mas... Caramba. Eu casaria com a Ivete. Com a Ivete? Maravilhosa. Nossa, ela é maravilhosa. Caramba, Ivete. Mas eu não esperava que você fosse falar a Ivete. Ela é muito alegre. Ela é feliz, né? O astral dela dá prazer, né? Fala algo que a Jo faz parecido com o Rob, que irrita muito. Que a Jo puxou a ele. É quase nada, né? Cara, porque ela não puxou muito o jeito do sogrão. Ela puxou mais o jeito da sogrinha. É. Só que fisicamente ela puxou muito o meu sogro. Ela é uma pessoa que não gosta de muita... Cara, você é totalmente sociável, tá louco? Você sabe o que eu vou falar? Não, mas você ia falar isso. Muita bagunça? Desculpa, ela faz bagunça, cara. Ela mais bagunça que eu. Não sei, não sei. Não, acho que é mais na... Talvez na alimentação. Então, no caso, tem aqui pra beber? Ah, vamos beber. Não tem. Vamos lá. Caraca, eu ainda gravo cinco vídeos. Aqui tem, ó. Quem não respondeu, você perde muito, bebe três dedos de whisky. Isso, ó. Vou botar a mãe. Olha, tomar o whisky às oito da manhã desse jeito é... Nossa senhora. Quando e onde foi a última vez que você transou? Ah, vou passar a vergonha. Deus do céu. Apê! Calma aí. Caiu até o celular. Ah, aí. Eu vou pensar mais um pouco. Faz um pouquinho de tempo. É, foi na cama, obviamente, porque ele não consegue mais fazer um lugar. Se eu posso responder por você. Uns três anos, vai. Que isso? Tô brincando. Tô brincando, cara. Ah, tá. Bruno, qual a sua habilidade sexual que você tem mais orgulho de ter? Que eu tenho mais orgulho de ter? Não, não. Que você tem mais habilidade. Pô, mas eu vou falar isso na frente do meu sogro? Tem que falar. É por isso. Vê lá, dá um... Cadê a facão? Cara, eu acho que é que eu me preocupo mais com a minha mulher do que comigo. Isso não é habilidade sexual. É uma habilidade. É, você... Isso é emocional. É você pensar no outro. Pode estar falando de desempenho. Isso. Cara. Essa nem eu sei. Eu sou... Normalmente, eu sou agressivo. Pô, olha lá, olha lá. Se vocês não tivessem nenhum laço familiar, vocês acham que vocês seriam amigos? Nossa, acho que muito. Acho que a gente ia transar. Tá, vamos. A gente se protege? Próxima pergunta. Vocês estão indo fazer uma viagem. Tá. Uma ilha deserta, maravilhosa, com puta casa, fretado. Só que só cabe três pessoas no avião. Vocês dois e mais uma. A Débora ou a Giovana que vai? Pô, não. Isso não é uma pergunta que você... Cara, desculpa. Botaram aqui só para mim. Eu já escolhi, mas eu quero que ele fale primeiro. Nossa, que difícil, cara. Meu dá. Não, eu vou beber. Então, eu vou beber também. Mas eu falo. Sem dúvida nenhuma, minha sogra. É óbvio, minha sogra. Porra, arruma briga com a minha sogra. Qual lugar que vocês nunca fizeram sexo e vocês sempre tiveram vontade? Tipo, esse lugar eu tenho que transar antes de morrer. Aonde eu nunca fiz sexo? Eu nunca fiz no elevador. Eu queria muito fazer no elevador. É, no elevador eu nunca fiz também, ó, cara. Já fiz no avião, já fiz no banheiro feminino, já fiz... Eu também. Fiz no avião e no banheiro feminino. Também? Também. É, no avião eu não devia ter falado. Por quê? Até que a gente já sabe. Vai, vamos beber, sograão. Você tá bebendo tão pouquinho, cara. Você não tá esfumando nada. Ah, meu, nem percebi que você tá bebendo. Ai... Pita merda, e agora, cara? Acabou. Acabou? Já? Cara, poderia ficar horas aqui falando nada. Que isso... Não é uma molezinha? Eu achei que ia esquentar o negócio. Eu acho que a gente pode aproveitar e brindar... A salute. A salute. Espero que vocês tenham gostado, Joss. Ativa o sininho. É. Indica pro amigo, pro inimigo. É, assina. Assistam. É. E curtam, né? É, curtam. Falem bastante a respeito desse... Particularmente desse programa. Porque o sogrão quer voltar. Não, e porque meu cachê aumenta, né? O cachê aumenta, né? É. Acabou de ganhar uma garrafa de whisky mais maravilhosa. Estão pagando bem, mas assim... Não é tão bem assim. Beijo que a gente vai continuar bebendo. Tchau, amores do Gio!